Uma massagem vigorosa naquelas regiões que você sabe que precisam de massagem. O Scoop Tobari é um massageador orbital, muito compacto, muito bonito e muito poderoso, que vai agir nessas áreas aí que você tá pensando. Áreas de gordura localizada, Valinha. Pra saber dos benefícios das massagens, quem fala isso pra gente é uma fisioterapeuta, então é Amanda Sanches. Tô, Tô, Tô. Grande segredo, né? É, você tá falando aí que faz isso, faz aquilo outro, mas eu quero mostrar na prática. O segredo de Scoop Tobari é esse sistema de massagem orbital localizada, que produz muitas vibrações, massageando, tirando 360 graus ao mesmo tempo, em que emitem 2.700 vibrações por minuto. É massagem vigorosa e que dá resultado. O que você mais gosta do Scoop? Olha, Valinha, o mais bacana é que eu não dependo de ninguém pra fazer a massagem. É uma massagem muito simples, é bem simples de fazer. E, na verdade, você pode estar fazendo todos os dias. Você tá em casa, você consegue fazer tranquilamente a massagem. E cada hora você escolhe uma região do corpo que você sente que tá fazendo de uma massagem. E a hora que você vê que a região do corpo precisa da massagem, você já é super bom. E olha aqui, gente, a gente vê o Scoop tragindo nessa região que a região escolheu. Pensando com a Rose, Rose, no braço. Por que você gosta tanto do Scoop? Você é uma pessoa apaixonada pelo Scoop do Adovétrico. Porque funciona. É muito simples. Porque funciona. É maravilhoso. Eu fico super empolgada. O resultado é incrível. E é vigorosa mesmo essa massagem? Muito. Você sente isso? Muito. Muito. Olha, Flávia, olha como fibra a barriga do Cássio. Mas a barriga tá... Nossa! Me fala uma coisa, Cássio. É bacana pro homem também? Eu já fiz diversos tipos de massagens. Mas nenhuma é igual a do Scoop, que você sente e vê. E olha o que a gente nota aqui, Flávio. A região onde o Cássio escolheu pra receber essa massagem vigorosa do Scoop, ficou vermelha. Tá ativando a circulação dessa área que o Cássio escolheu pra melhorar. Mas vamos saber de uma massoterapeuta o que ela diz sobre isso. Eu não conhecia o Scoop e eu fiquei impressionada, realmente, com a potência e com a rapidez que ele atua no corpo. A gente, como profissional, acaba se desgastando muito pra produzir a hiperemia na pele da cliente. E o que é a hiperemia? É a vermelhidão provocada pelo aumento da circulação sanguínea local. Eu percebi também que ele faz massagens bem vigorosas. Então, além de estar promovendo a hiperemia num tempo rápido, também a massagem vigorosa acaba beneficiando bastante pelo aumento na circulação sanguínea.